Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do Paulo Sidney e hoje traremos uma super dica desse alimento maravilhoso mas que poucas pessoas no Brasil conhecem e que é rico em carboidratos e nutrientes que ajudam a saciar a fome estou falando do coração de bananeira além disso, pessoal, estudos mostram que é um alimento indicado para o tratamento das seguintes patologias úlcera, anemias, prisão de ventre, redução da pressão arterial e doenças respiratórias pensando aí no período que a gente contrai facilmente que é esse período agora de junho em julho a gente contrai muito fácil o resfriado eu trouxe aqui um remédio eficaz que é o xarope de bananeira que é exclusivo para tosse e também para tratar as doenças infecciosas do pulmão então pessoal, vale a pena acompanhar esse vídeo aí tá muito top e você vai aprender mais essa dica aqui no nosso canal se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e deixe um like para fortalecer o nosso trabalho e vamos ao vídeo pessoal, então vamos fazer esse poderoso xarope aqui que é muito bom para doenças respiratórias combate as infecções respiratórias e você pode tomar sem susto que não faz mal para ninguém como eu já falei para vocês em outro trabalho eu sou filho de uma pessoa que acredita muito na cura através das plantas medicina natural então a gente acaba aprendendo muitas coisas acabo aprendendo muitas coisas com a minha mãe e a gente não deixa de estar fazendo também então a gente vai fazer esse poderoso xarope aqui ó do coração da bananeira muito simples aqui eu já tenho aqui, já estou cortando aqui o umbigo da bananeira eu colhi, lavei, está limpinho e aí eu vou cortar dessa forma aqui ó vou usar todo o coração da bananeira ó, maravilha hein gente isso aqui dá um olho já fiz alguns vídeos aí utilizando o coração da bananeira fiz uma pizza recentemente foi uma delícia recomendo a vocês que façam é só fazer direitinho seguir o espaço direitinho para não ficar apertando muito tem que fazer os processos certinho e dá para fazer um molho também delicioso e com certeza eu vou trazer outras receitas é do coração da bananeira aqui pessoal depois de cortar eu vou colocar nessa forma aqui ó vou colocar aqui espalhar bem espalhar mesmo e aqui vai com as bananinhas em tudo tá gente vou mostrar para vocês aqui ó a gente observa que essas luzinhas aqui ó as bananas em formação aí como elas não se formaram ela fica aqui na ponta formando o coração é a flor da banana e aí isso aqui é muito bom é vitamina pura então não pode jogar fora não pode fazer que dá certinho olha que maravilha gente são coisas super fáceis de fazer olha como fica as mãos da gente tá isso aqui são a nó da bananeira ela tem no pau e tem também no coração por isso que se cair na roupa branca também mancha bastante a gente não tem nenhum conhecimento na medicina não mas isso aqui é conhecimento que vem dos nossos pais né da nossa cultura dos nossos bisavós então isso nunca deu errado então não tem como dar errado e naquele tempo o pessoal não tinha acesso a farmácia e eles faziam o seu próprio remédio e tinha sucesso nas receitas deles aqui pessoal vou colocar aqui eu esqueci de colocar antes umas folhinhas de hortelã para dar um aromatizado aqui também né e hortelã também tem muitas propriedades aí que vocês sabem que é importante para a saúde aqui eu tenho uma xícara e meia de rapadura que eu raspei bem fininho você pode utilizar também o açúcar mascavo são as duas mais recomendadas para poder fazer vamos espalhar por cima aqui feito isso pessoal vou levar ao forno durante 10 a 15 minutinhos e aí vou deixar esfriar e mostro para vocês como a gente vai finalizar nossa receita beleza e se tiver gostando pessoal das nossas ideias da forma de aproveitar ao máximo os recursos que a gente tem os recursos naturais se é novo inscreva-se no canal ative o sininho e não deixe de deixar um like para ajudar a fortalecer o nosso trabalho que você deixando um like o youtube entende que o vídeo é importante então ele divulga o nosso trabalho com mais frequência pessoal depois de 20 minutinhos ficaram 20 minutos tá pessoal deixa eu contar um detalhe para vocês também quando deu 10 minutos exatamente eu fui e mexi tudo aqui porque a rapadura que estava por cima não derreteu eu mexi tudo ela derreteu completo e o resultado é esse aqui tá vendo pessoal vocês lembram que era essa forma aqui praticamente cheia mas aí com o processo de cozimento lá no forno ela vai reduz bastante aí eu vou peneirar e está pronto o nosso xarope aqui pessoal que eu já passei tudo nessa peneirinha aqui ó eu tenho esse recipiente aqui ele é uma garrafinha de leite de coco eu tenho o hábito de falar que aqui no vale a gente aproveita tudo né e aí a gente higienizou corretamente para eliminar todo e qualquer tipo de bactéria com água fervente e aí eu vou reutilizá-la aqui vou colocar aqui ó vou tampar aqui e está pronto o nosso xarope vou guardar na geladeira por dez dias após dez dias não é mais próprio para o consumo para adulto são duas colheres de sopa né então uma de manhã e à tarde por exemplo e para criança acima de um ano duas colheres de chá então uma de manhã e à tarde também isso aqui pessoal é um espetáculo de remédio aí para as doenças respiratórias né combate as infecções do pulmão, a gripe, a tosse então um xarope, um espetáculo de xarope mesmo e você pode observar que é você pode encontrar nas suas pesquisas que os especialistas já recomendam além de ser um alimento rico em nutriente também tem essas propriedades aí combate várias doenças e hoje a gente veio aqui fazer um remédio para combater as doenças respiratórias espero que vocês tenham gostado do vídeo e se gostaram não se esqueça deixe um like ative o sininho de notificação para não perder as novidades e se é novo no canal se inscreva fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.